E aí pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD. Tamo junto, é nóis. Então bora lá assistir o vídeo. Eu não tô em meio a guerra, mano. Calma, eu vou falar. Tu falou que ia me pôr no caixão, que ia me matar. Só que não importa. Aqui é sem ladainha. Mas tu acaba minha história. Difícil é fazer melhor que a minha. É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante. Por isso que rima a ego. Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho. Nós já sabemos só contra nós mesmo. É arrogante, não sou arrogante e também não quero ser. Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você. Mas também esqueça que eu vou falar. Agora o teu espelho tá que pega sete anos de azar. Tudo eu venho a te ensinar. Pode crer, isso é verdade. Tem o dobro da humildade e também é o dobro da atividade. Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai. Mas se você quiser te dou uma dica de freestyle. É uma dica de freestyle. Mas eu vou te matar. Quem é humilde de verdade nunca vai provar. Se aqui tá bom, indica. E tá um bom de MC. Me dá uma dica de como ir embora daqui. Primeiro é só você. Colocar o nome na lista e cair contra o guri. Se você não entendeu, abraçaça. Eu te indico como sair. A porta é a serventinha da casa. A serventinha da casa. Deixa que eu vou falar. Você pode abrir a porta. Eu te mando pra lá. Esse é os MC. Pox tá na improvisada. As portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada. Pode crer, isso eu entendi. Mas você bateu da trave. Bateu tua nave. Nem de fechada, eu sou a chave. Se você não entendeu, então agora tem essência. Mano, no fim, você que mostrou tua própria feboteia. Se fosse chave, tu teria mandado tua rima. Baixa a nave, enquanto eu faço tempo esse clima. Já que esse era o papo do round, não é vacilão. Pega a chave, guri, porque eu tô abrindo teu caixão. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal. Deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bate-voltas. E quais temas que você mais gosta aqui no canal Irmão Sulogadei. Então, bora lá continuar com o vídeo. Esse cara veio me sendo louco, você tá ligado que eu te mando embora. Falou aqui no palco que eu era fiote, que eu falei que o karma te cobrou na hora. E agora eu vou falando como que vai ficar. Sem maldade que eu sou cria. Que mentira tem perna curta, eu sei. Que lá tem cabelo longo, eu não sabia. Cê sabe meu mano, você não me insulta. Amigo, cê sabe conduta. Mentira no caso é você. Guarda bigode e de perna curta. Aqui cê sabe se dói. Esse cara é muito louco mano, eu falo a verdade que você se corrói. Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro que o quadro te acaba. Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras. Vamos fazer o seguinte, sem maldade isso consome. É fácil você copiar minha rima, já que já fez isso com a lenta do nome. Nada é pior, é porque ele é o pior. Copiei com a palavra do bom, porque como ele disse, eu tô doacei fedor. Segura, seu louco. Esse cara perdeu já com medo. Eu nego três vezes que você é ruim, já que o nosso nome aqui é Pedro. Não, não, você dura oito vezes mais. Essa é sua vida que engatilha. Você é a que meia dura céu, mas o meu brinquedo não pega na pilha. Então vê se as coda que é uma campeona com você. Você tem muito para ensinar e é muito para aprender. Então você tá ligado, mano? Você vai morrer na sua mágoa. De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água. Essa aqui é a realidade. Amigo, você perdeu. Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu. Eu não tô de brincadeira. Eu tô na rima certeira. Aqui não tem mágoa. É a pistolinha de água. Aqui é o que serve pra sujeira. Então agora eu acabo com você, meu parceiro. Então bota o capacete. Vou usar a pistola d'água pra limpa a sujeira. Pra me enfar esse tapete. Sempre ganhei de você. No caso de estúdio, sempre hoje eu derrimbo. É por isso que é verdade. Como um barulho, você é pirata e eu sinto. Você é muito fraco. É a regulação do ano. Não me desmereça. Hoje eu voltei pra pegar o meu título dele no dia que eu pisei na sua cabeça. Palma, sua mulher. Solta a mão, família. Sobrou o dedo do meio, isso é seio. Só que sem receio que eu rimo por amor e não por fortuna. Aí pregói de direita. Sabe o que você faz com esse dedo do meio? Usa certo numa urna. Vem, sai com uma urna. É só dois. É só dois. É só dois. É, tem o dedo do meio? Eu vou usar certo numa urna. Se sobrou quatro, já sabe que esse ano é lula. Demorou, 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 demorou. E sem papo assim, mato ele, isso é surreal. É sonho de lula, te mato estilo Charlie Brown. Se a gente usa lula é ponto indestrutível, porque se fala pra porra vai no carro, eu sou meu nível. Fora que é lula, isso aqui é o procedente. Já lula é o Bolsonaro, isso nunca tentou ver o ser. Ai, tá bom, meu Deus do céu, que discurso. Parabéns pela sua agressividade do urso. É lugar ao sol, estilo chorão, eu sou moderno. Tenho meu lugar ao sol e você ser o lugar do inferno. Para de ser insignificante, de ser arrogante, que se eu for para o inferno, eu gravo um fit com o Kant. Mas tá ligado, hein? Gol, gol, gol. Aê, aê, aê. Sabe o que eu acho estranho, eu acho esquisito? Que é capaz do tanto escolher eu, mesmo ele ainda sendo na dúvida. Nossa, olha a ideia dele, avaliando. Não tô te entendendo o que esse cara tá falando. Ele me chamou de boy e foi infeliz. Do jeito que você é arrogante, é mais fácil ele escrever uma diz. Aê, gol, 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 gol. Essa casa é tipo jogador de futebol, faz gol de jabolone. Vou tomar seu celular, ô filho da Deorame. Aê, gol, 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 gol. Aê, 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 aê. Uns nascem com dinheiro, outros nascem com rima. Vou tomar o celular que sua mãe importou da China. Aê, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, ai meu Deus do céu. Aê, falou de violão, esquece, a mãe tá decorada. O caso desse aqui é esquece, a sua levada. Mas calma aí o que cê falou, a rua não tá turva Cê falou jabulani, faco de homem não faz curva Vamos deixar pra depois, lógico que faz curva É só ter segurado em dois Eu entendi que você é MC, isso eu tenho ouvido Mas na minha frente, você é um terreno abatido Sabe por que que eu caí? Eu não sou um anjo caído E quando eu cheguei no chão, eu encontrei todos os meus inimigos Cê tá teu inimigo, por isso que não saiu contente Ele é caído e o anjo tá na frente Desculpa amigo, o Lúcifer não tem satisfação Ele é um anjo caído que veio pedir perdão Eu vim pedir perdão, então eu saí do inferno Ou seja, todo rap que eu faço é eterno Repito, todo rap que eu faço é eterno Eu vi Jesus de peixe e Tiago de terno Só que essa rima eu já ouvi Isso é a prova que você nem é MC Ele saiu do inferno, não consegui entender Mas o inferno que eu causo nunca vai sair de você Você quer causar o inferno pra mim? Isso é verdade, mas não vou causar seu fim Inferno, seja bem-vindo, terra do fuzil Cê quer trazer o inferno, porra? Eu nasci no Brasil É assim fazendo, só que o Brasil é um país de cultura E não tem seu sofrimento Pois o Brasil, ele tem batalha de fi Seu inferno é o Brasil, o meu céu é MC Só que pra mim, aqui você foi pivete Vai prender por menor da zona leste Sabe por que eu sou cabra da peste? Brasil é o inferno, não é 666, é 17 3, 2, 1 Jota Quest ou as questões do Jota em cima na batida Porque sei que minha rima é prova e eu sou prova viva Mas dessa vez as questões não vai ser dissertativa Pois bata no rap e tem que ter justificativa Tem que ter justificativa Jota Seno me incomoda Deixa que esse beat drova E você falou que é prova Olha só como cê perde Sua rima é amadora Se é prova, o aluno nota 7 É o terror da professora Essa é tão clichê quanto a do conteúdo Que já tem 4 anos nas batalhas que eu escuto Mas na humildade você não comove Eu tô fazendo pivê numa nave Tirando a prova dos 9 Tá tirando a prova dos 9 Mas é a prova de bala Quando tem quadro, cê prova que é um X9 Aí que vai passar Essa é a ocasião Se cê batalha de sangue Eu tô pronto pra agressão Sabe por que agora? Eu já concordo Anoto É piquez mais pesado Por isso que eu não discordo Eu tô na bordo Eu já concordo Xop paulistana Na sua mente O JP só pinta e bordo Tô pinta e blanco Anoto Agora Que o WM já chega no pit Ele pega e te decola Cê fala sobre a porta Da hora né irmão Vem tem Vem tem Vem tem Vem tem Eu WM Abordei a missão Vem tomar missão Mas eu faço chão Você começou Copiando o flow Vem tem Vem tem Vem tem Abordar a missão Mandei Mandei O seu corpo Pro cachorro Vem tem O seu corpo Pro cachorro Mas eu fico aqui fazendo Meu freestyle Dei vão Minha rima É igual Eu rimo E é essa vida Caixa virada Pra baixo Vira e o W Ressuscita Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um top 15 MCs que você mais gosta De assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração A todos Pelo apoio Pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Sou o HDK Pelo carinho